Fala pessoal, tudo beleza? André aqui e a gente vai testar o game Chips at Sea, mas antes, se quiser ajudar o canal, inscreva-se e deixe o seu triple C, curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que a gente está aqui para te mostrar os primeiros minutos dos jogos, para tu decidir se vale a pena, é tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. E depois de assistir ao vídeo gameplay, deixa a gente saber nos comentários, você jogaria ou não. Mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo e bora descobrir se vale a pena jogar ou não. Carreira, nova carreira, vambora. Nosso querido loading. Até rápido. Podemos esconder masculino e feminino. Tem a roupinha aqui dela. Ok. Pescador, a gente vai para o pescador número 1. Isso aí. Ok. Salvar. Aí já é nóis, já. WSD, movimentar. O shift para correr. E o mouse para a gente olhar ao redor. Temos um mar aqui. Já está legal. Vamos lá. Agora pediu para a gente ir naquele escritório. No escritório você pode receber missões. Então vamos pegar a missão. Entregar remédio. Aceitar a missão. Por enquanto o game não tem em português do Brasil, mas como ele está em acesso antecipado, o famoso Ilho Excess da Steam, a esperança é a última que morre, não é verdade? Tomara que eles coloquem o PTBR para nós. Agora peguei aqui, né? Agora tem que ir no nosso barquinho. A gente tem um barquinho, mano. Entrar no barco. Entramos. É para desbloquear. Aperte o T. E vamos embora. Virar nosso barquinho aqui. Meu Deus. Imagina a velocidade desse barquinho nosso aqui, mano. Virar aqui. O shift, o shift, ele vai mais rápido. Eita, lasqueira. Olha o braço dessa mulher, doido. Ó. Que isso, cara? Ó. Chega a fazer rebojo na água. Ô, louco. A gente até batendo aqui, mano. Vira, 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 vira o barco. Vira o barco, mulher. Aí, ó. Aí, bonito. Chega a fazer rebojo, olha lá. Meu Deus. Vira, vira. Aqui, vira muito, vira muito, cara. Espera aí, vamos virar mais... Tem que virar para cá, né? Vamos virar um pouco aqui. Isso. Agora, vamos lá. Ah, vira muito. Eu não quero virar desse tanto, mano. Espera aí. Olha eu brigando com o barco aqui. Eu brigando com o barco total aqui, mano. A gente tem que ir lá naquela... Naquela sei lá onde lá, mano. É bem longe, cara. Vamos virar mais um pouco aqui. Acho que agora a gente está reto. Eu acho que o negócio aqui é ir... Fazer missões. Ganhando dinheirinho. Tem dinheirinho ali em cima. E a gente vai recebendo... E a gente vai podendo evoluindo, né? Comprar outros barcos. Temos um mapa? Já temos um mapa aqui, ó. Bem grandinho o mapa, olha aí. Ah. Eu fui ver o mapa aqui. Perdi até o rumbo aqui. Lugar de pesca? Ó, a gente vai pescar também. O braço dessa mulher é violentíssimo, mano. Chegamos. Chegamos na área de entrega. Reduzir. Velocidade. E agora aperte o T e o F para a gente sair. Ok. Agora temos que colocar a entrega aqui. Apertar o X. Medicina entregue. Ok. Agora, parabéns por completar sua primeira missão. Agora volte para o escritório e pegue a próxima missão. E cadê meu barco, velho? Aquele aqui. Ah, tem teleporte. Achei que a gente ia ter que voltar do barco, mano. Tem teleporte. Vamos lá. Vamos ter que sair aqui, né? Ok. Vamos lá. Não, não. Aqui. Agora está certo. Aqui a gente chegou na doca, né? Então tá. Agora vamos descer. Tá? Vamos descer. E vamos lá pegar a próxima missão. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Comprar uma furadeira e luz. Tem a loja. Furadeira. Comprar. Pediu para a gente comprar uma luz. Uma lâmpada. Já compramos a lâmpada. É só isso? Agora pediu para a gente pegar nosso barco de novo. Nosso barquinho. Vamos lá. Nosso barquinho. Desbloquear. E vamos embora. Para que lado que é? Por aqui mesmo. Vamos embora. Eu estou impressionado é com o braço dessa mulher aí, mano. Daqui a pouco a gente vai virar. O negócio é do outro lado ali, ó. Doidinho para a gente comprar um barco novo. Eita, nós. Está vindo umas ondas aí. Seat marker. Temos que trocar a luz. Acho que a luz quebou. Ainda bem que tem um teleporte, né? Na hora de voltar. Já pensou se tivesse que... Entramos no lugar de pesca. Se a gente tivesse que voltar toda vez no braço. Nos 10 anos, essa mulher estava com músculo. O tamanho de um pneu de trator, mano. Tirar aqui. Tirar aqui. O que é isso, cara? Não é para virar desse tanto, não. E aí, devagarzinho. Não precisa de virar desse tanto aí. Vira aqui. Agora vamos mais devagar aqui. Virar um pouquinho. Vamos chegar no meu bagulho aqui. Ok. Mais um pouquinho. E agora pediu para a gente apertar o V. Cadê o negócio? Está aqui. Apertar o E. Agora... Pediu para a gente pegar a furadeira. Apertar o I. E pegar a furadeira, tá? Usar. Agora a gente tem que desbrafusar isso daqui. Ok. E abrir. Pediu para a gente... Trocamos. Troquei a luz. Colocar de volta. Agora temos que fechar tudo aqui. Para parafusar de volta. Ok. O que está faltando aí? Está faltando alguma coisa aí. Ah, tá. É isso que está faltando. A gente tinha que ligar o negócio. É só isso, mano. Aí sim. Aí bonito. Pronto. Reparamos. E agora o que a gente tem que voltar? Ali? Vamos ali em cima do negócio. Teleporte. Vamos voltar. Agora temos que fechar aqui e sair. Ok. Olha aí. Tem terceira pessoa. Primeira e terceira... Não vê? A gente troca. Primeira e terceira pessoa. Legal. Né? Parabéns por completar sua segunda missão. Agora volte para a loja no porto de hoste e compre um jinger. Vamos comprar um jinger. É isso daqui. Vamos comprar o jinger. Comprar. Ok. Para usar o jinger, você precisa de uma habilidade jinger. Vá para a aba árvore de habilidades no seu logbook e adquire a habilidade jinger. Que pode ser encontrado sobre a aba pesca. Ah, tem uns negocinhos aqui. Missões. Ok. E temos aqui a árvore de habilidades. A gente tem várias coisinhas aqui, né? A gente tem que ir na pesca e pegar a habilidade jinger. Nosso barquinho de novo. Ótimo. Agora você tem que... Agora você tem seu jinger. E a habilidade que nós podemos começar a pescar. Volte para o seu barco e encontre um lugar para pescar. Então vamos lá. Entrar no barco. Vamos desbloquear. E vamos lá pescar. A gente pode apertar o V. Vamos apertar o V para mudar a câmera. Ok. Vamos embora. Precisamos de um barco urgentemente, mano. Temos que pegar três peixes e vender. Mas até que é interessante, né? Você começar com um barquinho e ir evoluindo, né? Comprar um barco melhor, um barco maior. Temos que chegar no local de pesca. Parece que está escurecendo. Não sei. É, o sal está baixando ali e vai escurecer. É, o sal está baixando ali e vai escurecer. É 4 e 45. É isso mesmo. Você chegou num... Pararam. Paramos. Tem que usar o V. A gente começar a pescar. Não é isso não. Eu tenho que ir mais adiante. Pressione o E. Ah, temos que equipar o Dinger. Espera aí. Equipamos o Dinger. Agora pressione o E. E a gente solta a isca. E agora... Temos que ficar apertando o botão. Quando chegar no verde, aperta o botão do mouse. Pegamos alguma coisa aí. Ó, é bravo. É bravo, é bravo. É bravo. Vamos deixar. Aí. Ó, peixão bravo, hein? Pegamos um peixão. Na hora que apertar, tem que soltar. Senão arrebenta a linha, né? Aí. Vou dar uma forçadinha. Pra não deixar ele pro enrosco. Meu Deus do céu. Essa vara nossa é muito esquisita, né? Parece aqueles negocinhos de soltar pipa, né? Opa, 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 opa. O bicho tá nervoso. O bicho tá bravo. É isso, cara. Vem cá. Foi doido. Vai cansar, não, meu filho? A gente não quer cansar, não, cara. O bicho tá bravo. O bicho tá bravo. Desse peixe, cara. Olha lá, olha lá. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Carabíssimo, cara. Opa. Não pode, acho que fica apertando muito, né? Opa. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Não rebenta a linha, não. Poxa, é bem grande, mano. Pegamos. Pegamos. Pegamos o peixe, pegamos um. Ah, não mostra o peixe? Ele. Não mostra o peixe. Ah, eu queria ver o peixe, mano. Pegamos um, né? Agora vamos soltar a isca de novo. Pegamos. Pegamos. O peixe é brabo, hein? Pegamos mais um. Ah, eu queria ver o peixe, cara. Não gostei disso, não. A gente só vê ele na água ali, né? Eu queria ver ele. Tipo, a gente levantar do barco e pegar o peixe e fazer assim, sabe? Aí seria legal, mano. Ah, esse negócio aí. Quase arrebentei agora. A vara também, né? A gente podia ver o cara pescando e tal. É, mas como tá em acesso antecipado, a gente podia consertar isso, né? Essa parada aqui. Essa parada de pesca aqui. Não me agradou muito, não. Opa. Opa. Agora ele subiu lá em cima e voltou. Tá doidinho o cara, mano. Onde que ele vai? Onde você vai, cara? Eita, nois. Eita, nois. Calma aí, cara. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Ai, 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 ai. Ai. Tenta, não. Calma, nois. Calma, nois. Calma, nois. Relaxa. Pra demorar desse tanto, não pode arrebentar de jeito nenhum, né? Ó. Eita, nois. O bicho da cada sorte, o maluco. Olha lá. Ó. Que isso, cara? Ele já tá cansando, já. Tá chegando aí, já. Ele já tá cansando, já. Tá maluco. Vamos lá. É nóis, né? Tá apavorado. No doze. Bravo. Ah, tia Karma moreno. Tia Karma moreno. Olha lá que ele tá vindo. O bicho tá doidão, mano. O bicho tá doidão, mano. Não quer vir, não. Ele é valente. É valente, quer vir, não. Pegamos... Pegamos dois peixes, ok? Ah, eu queria ver o peixe, velho. Esse negócio aqui de não ver o peixe... Tá foda, né, mano? Seria bom ver o peixe, cara. Pegamos. Pegamos. Pegamos mais um. Opa. Talvez na hora que terminar de fazer a pesca aqui, a gente consiga ver, né? Não sei. Essa música aí tá atrapalhando a nossa pesca aqui. Tem hora que eu não escuto puxada aqui no anzol. Eu já pesquei assim. Eu marrava o anzol numa latinha. E aí soltava a isca. Eu já pesquei muito assim. Muito corvina. Corvina na lata. Sem vara. Meu Deus do céu. Mas eles podem consertar isso aí. Colocar o personagem em terceira pessoa pra gente ver ele pescando. Essa música tá atrapalhando aqui, meu... Minha pesca. Olha lá. O bicho tá chegando. Tá perto já. Tá ali já. Esse foi mais fácil. Esse foi mais fácil e não é tão bravo, né? Aquele lá tava bravo. O segundo peixe foi bravo pra caramba. O segundo peixe tava nervosaço. Não ia vir, não. Pesca de corvina também é a pesca mais chata que tem. Na hora que o peixe chega aqui na... Ele chega aqui na hora que a gente pega ele... Ele tá morto. Mais ou menos isso. Não tem sensação nenhuma de pegar o peixe. É ruim. O bicho não quer vir, não, mano. Ele tá de barriga pra cima já. Tá tudo doidão. Pegamos. 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 Vender o peixe. Como é que a gente sai disso aqui agora? Olha os peixes aqui, ó. Mas também não dá pra ver eles, né? Como é que eu saio disso aqui agora? Deixa eu ver. Eu saio disso aqui agora. Tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. O comentário. Pegou um SOS aqui e foi puxado. Aí. Já vamos lá vender. Já vamos lá vender. Vender os peixes. Ah, mas o peixe não ficou no barco? Eu não sei. Vamos vender. Vender tudo. Vender todos os peixes. Continue. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferir no game. E depois de assistir ao vídeo gameplay, deixa a gente saber nos comentários se você jogaria ou não. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso aí? E aí E aí E aí E aí E aí